E nós estaremos realizando exercícios para fortalecimento dos membros inferiores, dando início pelo quadril. O paciente vai realizar um movimento de abdução, onde ele vai estar trabalhando os músculos glúteo médio e glúteo mínimo. Para realizar o movimento de abdução, o paciente vai estar com o quadril levemente flexionado, onde ele irá estar trabalhando os músculos adutor magno, adutor longo, adutor curto, grácio e pectino. No movimento de extensão, iremos estar trabalhando os músculos glúteo máximo, bíceps femoral, semitendíneo e o semilembranáceo. Para o movimento de flexão, o paciente irá estar trabalhando os músculos iliopsoas e o reto femoral. Para o fortalecimento do joelho, iremos estar posicionando o paciente em decúpto dorsal, flexionando os joelhos e o quadril. Iremos estar utilizando uma bolsa filiça para movimento de flexão e extensão. Aonde no movimento de flexão, iremos estar trabalhando o músculo bíceps femoral, semitendíneo e o semilembranáceo. Já no movimento de extensão, iremos estar trabalhando o músculo quadríceps femoral. Lembrando que esse movimento também atua como fortalecimento para o quadril. No movimento de flexão e extensão, também podemos estar utilizando a tornozaneira. Posicionando o paciente sentado, flexionando o quadril e os joelhos. No movimento de tornozaneira, iremos estar utilizando uma escada com apoio no espaldar. Onde o paciente irá estar realizando os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. No movimento de dorsiflexão, é trabalhado o músculo tibial anterior. Já no movimento de flexão plantar, são trabalhados os músculos gastroquinêmio e sólido. Poderíamos estar utilizando também a teraband para realizar a eversão e a inversão do tornozaneira. Aonde estaremos posicionando o paciente sentado, com o quadril flexionado e os joelhos em extensão. E o pé em flexão plantar. No movimento de eversão, iremos estar trabalhando os músculos fibular lombo, fibular curto e fibular terceiro. Já no movimento de eversão do tornozaneiro, iremos trabalhar o músculo tibial posterior. Iremos estar realizando exercícios para rotadores do quadril. Onde iremos estar posicionando o paciente sentado, realizando rotações interna e externa. Para a rotação interna, iremos estar trabalhando os músculos glúteo médio e o glúteo mínimo. Já para a rotação externa, iremos estar trabalhando os músculos glúteo máximo, periforme, gêmeo superior e inferior, obturador interno e externo e quadrado primoral. Lembrando que este exercício também pode ser realizado em movimento resistido, interno e externo. Irá fortalecer o músculo quadríplice femoral. Iremos estar posicionando o paciente no decúmuto dorsal, com os braços tendidos próximo ao corpo. O paciente irá flexionar o joelho esquerdo e a perna direita elevar contra a gravidade. Lembrando que este exercício, ele tem que ser realizado com ambas as pernas. Iremos estar realizando o exercício para fortalecer os músculos musiscos tibiais. Aonde iremos estar posicionando o paciente na posição ortostática, com apoio para os membros superiores. O paciente irá estar realizando o movimento de flexão do joelho. Podemos estar realizando este movimento de forma resistida. O paciente sentado em uma cadeira, realizando o movimento de flexão plantar e dorsflexão. Podendo manter o movimento resistido. O paciente, o paciente, o paciente e o perna direita, o paciente, o paciente e o perna direita de flexão plantar e dorsflexão.